Olá, está no ar a primeira edição do BNews Minuto Políticas, esta quarta-feira. O senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, acusou o prefeito eleito de Simões Filho, Diógenes Valentino de Oliveira, de ter campanha financiada pelo tráfico de drogas. Em seu discurso no Senado, o parlamentar disse que um traficante financiou a campanha do PMDBista através de Caixa 2, agiotagem e através da contravenção. E o presidente Michel Temer está em uma maratona de entrevistas na tentativa de explicar a PEC que estabelece o limite de gastos no governo federal. Nesta quarta-feira, deu entrevista à Metrópole FM em Salvador e disse que os primeiros resultados dos ajustes econômicos devem começar a aparecer daqui a sete meses. E uma ex-deputada estadual de Barreiras disputou uma vaga na Câmara Municipal, perdeu e ficou em quinto lugar na fila de suplentes. Agora, foi agraciada com um cargo na Assembleia Legislativa da Bahia. Veja mais detalhes sobre estas e outras notícias acessando bocalnews.com.br. O BNews Primeira Edição fica por aqui. Voltaremos à tarde com mais informações. Até lá! Tchau! Tchau!